Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sucesso e gratificação. Bom pessoal, hoje é um vídeo muito legal, de um assunto muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que é o teste do marshmallow. Em 1972, um médico resolve fazer um teste com crianças de 4 a 6 anos, eu vou colocar o nome dele aqui, que agora é muito de cabeça. Esse teste era o seguinte, a criança ficava numa sala e ele dava um marshmallow pra essa criança e ele falava pra ela assim, se você aguentar esperar, eu não sei quantos minutos, exato, eu acho que era 15 minutos ou 10 minutos, eu não sei. Se você esperar, na hora que eu voltar, eu vou te dar mais um marshmallow. E aí beleza, algumas crianças conseguiam esperar, outras crianças não, enfim. E aí, o que foi que ele descobriu? Oito anos depois, ele foi ver como estavam essas crianças e ele descobriu que as crianças que esperaram pelo segundo marshmallow, elas eram mais bem sucedidas na vida em geral do que as outras crianças que não tinham conseguido esperar. O que é legal desse estudo? Porque ele tá estudando, basicamente, como a pessoa lida, com os desejos dela, né? No fim, é meio isso. Essa questão de gratificação, de prazer, de, olha, será que, porra, se eu comer agora, tipo, eu comer agora e resolver a situação, mas se eu esperar, eu vou ganhar mais. Então, assim, é muito interessante e todos os estudos, foram realizados vários estudos bem similares a esses, no decorrer, desde 1972 pra cá, então vocês imaginam a quantidade de estudos que tem com o mesmo tema, só que, às vezes, diferentes, também acompanharam essas crianças e os resultados, todos, são o mesmo. Todas essas crianças que esperaram pelo segundo marshmallow, elas são mais bem sucedidas na vida do que as que não conseguiram esperar. Qual que é a mensagem de tudo isso? O interessante desse estudo é pra gente poder, pros cientistas poderem analisar essa interação do cérebro racional, que seria a parte do córtex, que é, digamos, a parte do córtex frontal, e o sistema límbico, que é a parte, digamos, mais primitiva do cérebro, né? Que é como a gente lida com o emocional. Quando eu falo primitivo, eu falo mais antigo, o cérebro mais antigo, o cérebro mais novo. E essa interação é muito importante pra tudo na vida, principalmente pra você ser bem sucedido ou não. Porque, sei lá, às vezes, ah, vamos pra Las Vegas agora ou eu vou guardar dinheiro pra montar um negócio daqui cinco anos? Entende? Então, assim, o que é um marshmallow, putz, vou trair aqui o meu namorado ou vou continuar com ele, casar e ter filhos. Tô dando um exemplo, entendeu? Então, assim, de muitas situações na vida que, às vezes, a gente não tá percebendo, mas a gente tá lidando com o nosso emocional, né? E isso é muito interessante estudar essa relação. É, porque é uma relação muito importante. O Antônio Damasio é um cientista que estudou muito essa relação e ele tem um livro muito legal sobre isso que eu vou colocar aqui nos comentários. Mas, o mais importante desse vídeo é o seguinte, não importa as notas que você tira na escola. Tipo, não é isso que vai definir o sucesso na sua vida, entende? Mas, o que vai definir o sucesso na tua vida é a forma como você lida com as situações. É a forma como você lida com o teu emocional. E não existe inteligência emocional, gente. Isso aí é meio truque, isso aí não existe. O teu emocional é o que comanda as tuas ações. Então, o que você precisa trabalhar, na verdade, é a conscientização disso. É ter consciência do que você tá fazendo naquele momento. E a partir do momento que você tá bem focado ali, no que você tá fazendo, você consegue... Porra, eu não vou comer marshmallow agora porque eu vou ganhar dois depois. Por que eu vou ganhar um agora? Por que eu vou comer agora, gente? Né? Que é a melhor lógica. Você começa a entender. Você não vai pelo teu impulso, sabe? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem comentar, dê um like. Compartilhe nas suas redes sociais. E é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho